Ele chegou por ali para limpar o lance E o time perde a bola no ataque Júnior Santos Lucas Fernandes Rafael Enganou a defesa Ele procura o espaço para cruzar Ninguém apareceu para ajudar Aí fica difícil, né? Futebol é coletivo Botou para correr Opa, atirou dali do jeito que deu Agora a bola é dele Otávio Jogou a bola lá para frente Júnior Santos